Bom, fala galera do Instituto Genariana. Meu nome é Leandro, professor de inglês. Hoje a aula é para o terceiro ano do ensino médio. Então a gente vai começar agora a fazer as atividades. Vamos iniciar agora o capítulo 2 do livro de vocês. Onde o foco agora vai ser na compreensão dos vocabulários. Lembra daquilo que eu expliquei para vocês. A língua, seja qual for, seja em inglês, português ou inglês, a língua está sempre em constante mudança. Ela está sempre sofrendo alterações. Então, agora esse capítulo do livro fala sobre a compreensão dos vocabulários. O que você precisa para poder fazer uma boa compreensão de textos. Então a gente vai começar agora. Vamos fazer uma pequena leitura aqui do texto. E aí nós vamos resolver a atividade desse capítulo. Iniciei nessa aula o trabalho das atividades do Enem de uma maneira específica. Cada habilidade será dividida em outras micro habilidades que juntas formarão conhecimento que abrande estudos da língua inglesa nessas e nas próximas aulas. Então essa habilidade aqui são as habilidades de interpretação. A capacidade de associar vocabulários e expressões de um texto ao seu tema. Deixe para outro momento o estudo das expressões. Pois agora o foco será apenas nos vocabulários, nos vocábulos do texto. Preza-se, portanto, pelo entendimento desses vocábulos e sua associação com o tema levando à questão. Por que ele está falando isso? Você vai ter, às vezes, uma palavra que ela vai ter vários significados diferentes. Isso vai acontecer em várias palavras do inglês. Mas isso acaba tornando a interpretação um pouco mais complicada. Você precisa entender o que o cara quer dizer e qual vai ser a melhor opção para aquela palavra. Então é importante que ele fale aqui sobre o domínio lexo para uma boa comunicação. Nas provas do Enem, nos vestibulares, não costumam apanhar conhecimento de termos muito específicos, como gírias ou palavras iluditas. O foco é sempre na compreensão do texto como um todo. Se deparar com uma palavra especial, que possa causar dúvidas, dicas e atenção no contexto. Tá certo? Então aqui ele vai começar com o primeiro exemplo aqui que ele vai dar para vocês. Aí a gente tem a palavra suíte. Suíte. Ele tem dois significados. Tees, suíte e assom. No caso aqui, ele está usando como substantivo. Ternos. I eat suíte very, it suíte me very well. Serve ou cabe em mim. Muito bem. A maneira isso me veste muito bem. Ou seja, ele fica bem com aquela roupa. Tá certo? Então o suíte aqui que ele está falando tem dois significados diferentes. O primeiro é como substantivo. Que passa a ser o substantivo ternos. Usando como verbo. Serve e cabe. Bom, para vocês terem mais ou menos uma ideia, seria como a palavra like. Então o like ele pode ser usado tanto como verbo ou como substantivo. Quando você dá um like no Facebook, está dizendo que você está gostando, que você está curtindo aquele conteúdo. Você se parece igual ao seu pai. Então, like pode ser o verbo, gostar. Ou como substantivo, que significa igual. Você parece, a sua aparência é igual ao seu pai. Só a nível aqui de curiosidade, eu coloquei aqui outra tradução aqui. Suíte. Homens de terno. Então ele pegou aqui uma série, que seria uma série sobre advogados. E aí colocou o nome da série de ternos. Na hora de traduzir, como que ele traduziu? Homens de terno. Por que ele optou? Por que a série começa com esse nome? Como é uma série sobre advogados, a vestimenta do advogado são os ternos. Eles estavam sempre bem vestidos na apresentação lá. Nas audiências. Então, por isso que na hora que ele foi fazer essa série, ele optou por dar esse nome à série. Ok? Então, só a nível de curiosidade para vocês. Continuando aqui, a gente tem a palavra fine. Também, dois significados. I am fine, serve. No caso que I am fine, estou bem. Adjetivo. Alguma pessoa está sentindo naquele momento. You have to pay a fine. Ele vai ser usado como substantivo. Multa. Tá certo? Então, no Enem, é muito comum ele usar palavras que tenham mais de um significado. Por quê? Porque ele quer a interpretação daquele texto. Então, você tem que estar sempre ligado no vocabulário. Sempre estar sabendo que aquela palavra pode ter vários significados. E você tem que estar atento a isso tudo. Lembra que eu conversei com vocês. Para incrementar o seu vocabulário, é só praticando. Pega a música, pega revistas, pega o significado daquilo. Para vocês poderem pegar o significado legal. Então, a primeira coisa aqui... Primeiro, vamos fazer agora resolver as questões aqui das atividades. Então, na primeira questão, ele está usando uma frase que foi feita pelo cantor Jimi Hendrix. Então, ela está aqui. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Então, aqui ele brinca com duas palavras. Love e power. Certo? Então, ele usa essas palavras duas vezes. Então, é importante aqui entender o significado. Então, power já começa uma palavra que tem mais significado. Ela pode significar força, poder... Às vezes você tem também power of, que seria força ligada, energia ligada. Então, pode ser também energia, poder, força. Então, é importante você tentar entender o significado aqui dessas palavras. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Aproveitando seu estado social e da possível influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa ao seu texto os termos love, power e peace para justificar a opinião que a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. O amor pelo poder deve ser menor que o poder do amor. O poder deve ser compartilhado em aqueles que se amam. O amor pelo poder é capaz de desolir cada vez mais as pessoas. A paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Então, novamente, a interpretação. Muito importante vocês terem atenção nisso aqui. Então, vamos tentar fazer a interpretação aqui. When, quando. The, o artigo. Ou a, pois a. Então, quando o poder do amor. Overcome, no caso, pode ser sobrepujar. O amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Certo? Então, ele faz essa brincadeira. Que o poder do amor, ou seja, o amor, tem que estar acima do poder. O que ele fala aqui do amor pelo poder? Daquele que busca o poder a qualquer custo para atingir os seus objetivos. Então, aqui, a resposta correta seria a letra B. O amor pelo poder deve ser menor que o poder do amor. Então, o amor tem que ser o principal, não o poder. Bom? Então, ele brinca aqui, ele traz, ele inverte essas ordens, essas palavras, que acabam dando um significado diferente. Ok? Então, vamos passar agora para a questão número 2. Já é um texto maior, certo? É um texto que já demonstra mais que você... Então, você vai olhar assim, caramba, é muita coisa para ler, é muita coisa, não vou conseguir responder isso aqui. Isso aqui está muito difícil. Lembra que eu expliquei para vocês? Vai sempre na pergunta. Então, ele tem aqui um texto. Então, vamos ver o que ele quer saber do texto. Então, vamos lá. Na frase, emotions may be the key to changing minds, certo? O termo may, que ele quer saber aqui, may, ele pode ser substituído sem alteração no sentido do texto. Então, ele quer trocar o may por uma outra palavra. Que palavra eu posso trocar sem que mude o sentido do texto? Então, a primeira coisa, aqui é gramática. Verbo modais. Você precisa lembrar o que significa o verbo modal may. No caso, may, ele serve para indicar uma possibilidade, uma probabilidade. Então, emotions may be the key to changing minds. Então, emoções pode ser a chave para mudar as mentes, para mudar opiniões, também pode ser. Então, vamos por eliminação. Must. Must é a obrigação. Então, emoções são obrigadas a mudar as mentes. Não. Has to. Então, também seria uma obrigação. Também não. Used to. Seria, está falando sobre passado. Então, também não. E o will. Lembra que o will tem duas significadas. Uma é a vontade e a outra seria o verbo auxiliar que indica futuro. No caso, nenhum deles vai que achar. Então, a resposta aqui, correta, seria C. Então, lê sempre a questão. Já aqui eu matei a questão sem ler o texto. Certo? Então, tenha sempre isso. Vê qual informação que o cara quer daquela frase, para eu poder marcar a resposta correta. Então, tenha sempre atenção nisso aí. Então, vamos passar agora para a questão número 2. No trecho. O termo em destaque indica o sentido de. Então, preste atenção. Ele quer saber o significado dessa palavra aqui. While. Então, ele te deu um texto enorme e, na verdade, ele não está perguntando nada sobre o texto. Na verdade, ele quer saber qual o significado da palavra while. No while, aqui no caso, ele vai ser um conectivo para dar ideia de contraste. Certo? Então, é o que ele fala aqui. Uma pessoa progressiva pode mostrar para você a mesma mudança, os gráficos de mudança repetidas vezes. E uma pessoa conservadora pode apontar os milhões de dólares no crédito nacional. Certo? Então, enquanto seria uma possível tradução. Então, a ideia aqui, contraste. Ok? Vamos passar agora para a questão número 3. Aqui, o que ele está fazendo? Aqui, ele já está trabalhando com uma nova palavra. Smuppet. Que, no caso, é a junção de duas palavras. Smart. Stuppet. Que, se você parar para analisar, seriam duas palavras que seriam opostas. Então, quando você tem smart, que é esperto, inteligente. Stuppet, que seria bobo, estúpido, idiota. Então, ele juntou essas duas palavras para formar uma nova palavra, que seria smuppet. Então, smuppet define o estado mental, onde nós conhecemos que nunca fomos smarter, como indivíduos, e ainda, de alguma forma, nunca nos sentimos estúpidos. Então, vamos ver agora, vamos analisar as opções. Então, primeiro, ele faz essa explicação do que seria esse smuppet, e começa aqui. Então, vamos lá. O livro intitulado The Age of Earthquakes, A Guided to Extreme Present, lançado em março de 2015, ajuda a definir a relação das pessoas com o mundo online, oferecendo novas palavras para compor o vocabulário da língua inglesa. Com base na definição apresentada no texto anterior, o vocabulário smuppet remete. Então, vamos voltar aqui. O que seria smuppet? Define o estado mental, onde nós temos conhecimento que nunca tivemos antes. Ou seja, estamos mais inteligentes como indivíduos, e ainda assim, nós nunca nos sentimos tão estúpidos. Então, seria o contraste. Nós temos hoje acesso às informações na palma da mão, através do celular, do tablet, do computador, seja de onde for, você tem acesso a muita informação. E, mesmo assim, as pessoas preferem, continuam na ignorância. É certo? Um exemplo que eu posso dar para vocês é a questão da fake news. O cara olha aquela notícia, ele não quer checar se aquilo é verdade ou não. Por ele acreditar naquela notícia, por aquela notícia estar de acordo com o pensamento dele, ele passa à frente àquela notícia sem saber se aquilo é verdade ou não. Ele não tem o trabalho de olhar, não quer saber se é verdade ou não. Isso está de acordo com a minha opinião, com aquilo que eu penso. Outra possível explicação para esmoblidade é pessoas que, geralmente, têm mais conhecimento de uma informação que eles não vão. O que é que eles fazem aqui? Ele quer demonstrar o conhecimento de uma informação que ele não tem. Em vez de ele reconhecer, não, esse assunto aqui, eu não sei, vou pesquisar melhor e vou me informar. Ele prefere o quê? Ele prefere passar a ideia de que ele sabe, por mais estúpido que seja. Certo? Então, aqui, seria a definição de Smuppet. Certo? E aí, vamos ver as opções. Incapacidade das pessoas de agirem na internet conforme a sua realidade mental, revelando uma infantilidade sem precedências. Isso não mencionando o texto em local nenhum. Certo? Então, de cara, letra A, eliminada. Percepção que as pessoas são bem menos inteligentes do que imaginavam e muitos mais estúpidos de que julgavam ser. Também não. Constatação que as pessoas nunca tiveram antes tanta consciência, como tem hoje, de que tudo aquilo que desconhecem. Então, aqui, seria a letra C. Vou analisar as outras. Possibilidades que as pessoas serem inteligentes quando a situação exige ou aparenta estupidez em determinadas situações. Também não. Insatisfação generalizada das pessoas em relação ao nível de conhecimento exigido atualmente pelo mercado de trabalho. Também não. D e E não mencionam nada disso no texto. Certo? Então, por eliminação, a mais próxima aqui seria a letra C. Ok? Então, vamos passar. Questão número 4. Tenho anos atrás, nós tínhamos Steve Jobs, Bob Hope e John Cash. Agora, nós tínhamos no Jobs, no Hope e no Cash. Trocadilho é um jogo de palavras que apresentam sons semelhantes ou iguais, que resultam em equívocos por vezes engraçados. De acordo com o trocadilho apresentado, é correto afirmar que o produtor do texto. Então, aqui, novamente, é a questão da interpretação. Ele fala aqui sobre três pessoas. Steve Jobs, acho que todo mundo conhece, que é um dos fundadores da Apple, que mudou as comunicações no dia de hoje. Depois, ele fala sobre Bob Hope e Johnny Cash, que eu acredito que a maioria não conheça. Então, ele faz uma brincadeira com o sobrenome Jobs, Jobs, Hope e Cash. Então, ele faz aqui um trocadilho com o sobrenome dessas pessoas. Então, só para esclarecer para vocês. Então, primeiro, Bob Hope foi um ator americano, foi muito popular nos Estados Unidos durante muito tempo. E ele fez vários e vários filmes. Então, seria um ator americano. Já que a gente tem aqui Johnny Cash, seria o cantor, que é considerado o rei da música, Comfrey. Certo? Ícone desse gênero. Então, ele faz a brincadeira com o sobrenome dessas três pessoas. Aonde está exatamente a brincadeira? Primeira parte, Job pode ser trabalho ou emprego. Hope, esperança. E Cash, dinheiro. Então, o que ele está falando aqui? Dez anos atrás, nós tínhamos Steve Jobs, Bob Hope e Johnny Cash. Agora, nós temos. Nós não temos emprego, não temos esperanças e não temos dinheiro. Certo? Então, agora, vamos analisar aqui quais seriam as opções. Reflete a superficialidade da cultura social da sociedade estadounidense em contraste com o vigor no momento atual pelo que atravessa a economia do país. Não. Condena a atual política econômica a privilegio aos líderes das grandes corporações e determina o do cidadão estadunidense comum. Não menciona isso em nenhum momento no texto. Agente 3. Letra C, aliás. Critica a ausência absoluta de ícone na cultura estadunidense que serviram como referências para a formação da opinião e da atitude da juventude. Em nenhum momento ele faz, ele até critica, mas também não seria isso não. Demonstra a plena confiança dos cidadãos estadunidenses. Se ele está falando que não tem esperança, então ele não tem confiança. Já começa aí, já elimina essa de cara. Então, compara momentos da sociedade estadunidense mencionados, a perda de pessoas ilustres e as dificuldades econômicas do país. Então, aqui, a melhor opção, letra E. O que ele faz? Ele compara os momentos da sociedade estadunidense mencionados, a perda das pessoas ilustres, que foi o Steve Jobs, o Bob Hope e o Johnny Cash. E faz a dificuldade econômica que está passando no país, onde a pessoa não tem trabalho, não tem dinheiro e não tem esperança. Certo? Então, aqui, para você poder interpretar bem essa questão, vocês precisariam entender o significado de Job, Cash e Hope. Tá certo? Então, são sobrenome dessas pessoas que ele fez um trocadilho aí com essa questão. Certo? Passando agora para a questão número 5. A gente vai analisar aqui a chave do Peanuts e aí a gente vai ver a opção. Então, vamos lá. Inicialmente, Lucy só põe que o chip de batata é uma. Então, vamos lá. No início, então, seria aqui no final. O que ela olha aqui? Vamos analisar. Lembrando, butterfly, borboleta, yellow, amarela, big, grande. Então, uma grande borboleta amarela. Aí ela continua aqui. Não é comum ver uma dessas nessa época do ano. É claro, ela pode ter voado do Brasil. É, pode ser isso. They do that some things you know. They fly up from Brazil. É, você imagina. Algumas vezes elas voam do Brasil até aqui. This is no butterfly. It's a potato chip. Isso não é uma borboleta. É uma batata. Ou seja, a potato chip é aquela batatinha tipo Ruffles. Aquela batatinha ondulada. Well, it's been so easy when a potato chip got all the way to here from Brazil. Então, mesmo assim, ela não reconhece que está errada. Não, você já imaginou o que a batata fez aqui para chegar do Brasil até aqui? Ela não reconhece que ela errou. Não, não é uma borboleta. Não é uma borboleta, é uma batata. É, mas a batata veio voando do Brasil até aqui. Certo? Então, vamos ver agora as opções. Inicialmente, Lúcio supõe que o chip de batata é uma enorme borboleta africana, uma borboleta incomum naquela época do ano, borboleta comum naquelas redondensas, borboleta que tem que ser observada, borboleta rara do Brasil. Então, às vezes você vai marcar aqui a letra E. Por quê? Porque no texto ele menciona o Brasil. Ah, não. Então, realmente é uma borboleta do Brasil. Não, no caso aqui seria a letra B. Ela acha que é uma borboleta, que é incomum, não é comum ter borboleta naquela época do ano. Certo? Então, a resposta aqui seria a letra B. Continuando aqui, outra questão aqui retirada do Enem, The Cost of AVEs. Então, ele fala aqui dos custos de uma electronic vote counting. Então, quanto eles gastariam com o custo de uma votação eletrônica, da mudança nisso. E que esse dinheiro poderia providenciar 2.503 médicos, 6.297 professores, 8.107 enfermeiros, certo? Então, 69.809 locais da escola. Então, ele está fazendo aqui, seria uma crítica ao dinheiro que vai ser gasto no novo sistema de votação, e o que os benefícios que ele poderiam causar para o país. Então, está aqui. A sigla AVE, usada no texto, representa o alvo da crítica sobre a elevação custo de uma. Então, aqui a gente tem as opções. Enquete sobre profissões em baixa, não é isso. referendo, utilizado pelo governo, tratamento médico inovador, software de última geração, e o último aqui, novo sistema eleitoral. Então, aqui seria a letra E. Ele está fazendo uma crítica sobre o elevado custo de um novo sistema eleitoral, que poderia ser convertido em outros benefícios para a população, certo? Então, aqui, turning brown, no caso, turning brown, tornando-se marrom, certo? E aí, eu não vou ler o texto com vocês, porque senão vai ficar muito longo e muito cansativo. Então, vamos lá. Considerando os participantes da conversa na situação descrita, nossa, que efeito humor é obtido em função. No caso aqui, o texto está falando. A four-year-old boy, um garoto de quatro anos, estava comendo uma maçã, sentado no banco do carro. Quando ele perguntou, papai, por que minha maçã está se tornando marrom? Por que a maçã está ficando marrom? Por que, explocou o pai, apesar, depois de você comer parte, a pele da maçã, a carne dela, ou a interior dela, da maçã, em contato com o ar, causa oxidação, mudando a estrutura molecular e tornando-o em uma cor diferente. Depois de um longo silêncio, quando o filho, suavemente ou levemente, pergunta, pai, o que você estava falando? Ou seja, o garoto não entendeu nada do que o pai falou. Por quê? Ele está usando uma linguagem científica. Ele explicou cientificamente qual era o processo. Que a maçã ficou marrom, por quê? Porque em contato com o ar, causou oxidação, que mudou a estrutura molecular, tornando-o uma estrutura diferente. Uma explicação perfeita. Mas, para uma criança de 4 anos, a criança não entendeu absolutamente nada. Então, vamos ver aqui, quais seriam as opções. Da dificuldade que o pai estava tendo para dar uma resposta para o filho? Não. Ele deu a resposta, a resposta até correta, até demais. De pai dizer que a maçã tem carne que muda de cor em contato com o ar, ele teve dificuldade. O humor vem disso? Não. De um menino de 4 anos entenderam a explicação científica sobre oxidação? Não, porque o menino pergunta do que você está falando. Do fato de a criança não saber por que a maçã estava comendo e era marrom, da escolha inadequada do tipo de linguagem para se conversar com a criança. Seria, então, a letra E. Certo? Então, Daddy, are you talking to me? O que você está falando comigo? Ele não entendeu. nada do que o pai falou. Certo? Você estava falando comigo? Ele não entendeu nada da explicação. Então, a brincadeira, o humor, vem da escolha inadequada da linguagem para se explicar para a criança. Certo? A explicação do pai estava errada? Não. Só que a criança simplesmente não entendeu a explicação do pai. Certo? Então, vamos lá. Passando agora para essa questão aqui, questão número 4. no texto, Scared Feet, que relata a experiência de Amanda de La Paz relacionada aos cuidados com a saúde. a palavra Scared faz referência ao medo de. Aí, no caso, no texto, ela vai, vamos ver aqui, My boy was telling me things, I did not want to be here. Meu corpo estava dizendo coisas que eu não estava querendo ouvir. Em fevereiro de 2010, meu médico confirmou que meu corpo estava me dizendo. não estava me sentindo bem como resultado como resultado de anos de negligência no meu corpo e dieta. Aos 62, eu desenvolvei uma high blood, eu tive grande, é uma pressão sanguínea tipo 2 de diabetes, ou seja, ela já está diabética, colesterol alto, chegando no topo, chegando no topo, ou seja, o problema de olhar para mim mesmo no espelho, o peso, estava acima do peso. And my doctor said, lose weight, start eating healthy and start exercise if you want to live a ripe and old age. Então, se você quer viver até mais idade, perca peso, comece uma alimentação saudável e comece a se exercitar. Certo? Desnecessário dizer, eu estava assustada, I wouldn't see my grandkids and great kids grow up. Eu fiquei assustada porque não ia ver meus netos e meus bisnetos crescendo. Está certo? Então, aqui, qual seria a opção scattered eat? O que que ela é? Scattered feet? Então, seria emagrecer mais do que necessário? Não, muito pelo contrário, a gente já precisa emagrecer. encarar exercícios físicos pesados? Não, ela disse que tem que fazer exercícios, não que eles têm que ser pesados. Enfrentar sua aparência no espelho, sofrer as consequências do seu descuido, enfrentar uma dieta com restrições de doce. no caso aqui, seria sofrer as consequências do meu descuido. Então, I was scared, I wouldn't see my grandkids and great grandkids. Então, eu fiquei assustada, eu estava assustada, eu não veria meus netos e meus bisnetos crescerem. Certo? Então, aqui, seria sofrer as consequências com o descuido dela. Certo? Questão número 4, Bugoff. A gente continua aqui com as opções. Considerando as informações de texto, a expressão Bugoff é usada para... Vamos ver aqui o que ele fala aqui sobre Bugoff. Bugoff, used as a noun, ou seja, usado como substantivo, that there are some great bagoffs on the supermarket. ou adjetivo, e usaria o word super offer or deal, ou que seja, oferta ou acordo. There are some great Bugoff in the store, ou seja, no caso aqui, seria a opção correta, seria a letra A. Bugoff é usado para iniciar mercadorias em promoção, seria desconto. Pedir para uma pessoa se retirar, não fala nada no texto, comprar produtos fora de moda, também não, indicar recepção da economia, chamar alguém em voz alta. Então, no caso, aquilo que eu falei para vocês, só de você analisar a pergunta, a mais correta aqui, de acordo com o texto, seria a letra A. Ok? Então, vamos lá. Passando agora para a última questão, então, aqui, ele fala sobre, definidas pelos países membros das organizações unidas e por organizações internacionais, métodos de desenvolvimento do milênio envolvem oito objetivos que devem ser alcançados até 2015, apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns ao mundo todo, sendo dois deles. qual seria aqui o, no caso, objetivos em todo o mundo? Então, erradicar a pobreza, alcançar a educação primária universal, promover igualdade de gênero e poder ao aumento das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combate HIV e AIDS, malária e outras doenças, promover o desenvolvimento, sustentabilidade do ambiente, parceiras globais para o desenvolvimento. No caso aqui, a melhor opção seria a letra C, promoção da igualdade dos gêneros e a ridicação da pobreza. No caso aqui, ele quer saber apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostram na imagem e são comuns em todo o mundo, sendo dois deles. Então aqui no caso, seria a letra C, a opção correta. Ok? Então gente, vou parar o vídeo por aqui agora, que ele já está bem longo, bem extenso. Então, vocês tentem agora fazer o capítulo 3, a gente já encerrou agora o capítulo 2, que seriam essas atividades aqui. Então, lembrando, focando sempre a aquisição de vocabulário. Você precisa ter um vocabulário bom para poder responder as questões do Enem, que é sempre passada em interpretação. Observe o seguinte, que muitas questões do Enem não são longas, não são textos muito compridos, então, ter um bom compreendimento disso aí vai ajudar bastante. Vai ficar então, vou deixar para casa, vocês vão fazer para casa, vocês já estão em casa, perdão, vocês vão tentar fazer agora o capítulo 3, vocês vão ler o capítulo 3, e aí, na próxima aula, eu vou resolver com vocês as atividades. Então, tentem ler o capítulo 3, todo aqui, e façam as atividades aqui da página, deixa eu confirmar aqui, página 10 e 11, tá certo? leia o texto e faz a atividade 9, 10 e 11. Próxima aula, eu faço a correção desse capítulo com vocês. Lembrando, tentem fazer pelo site, também pode ser feito pelo site, e dúvidas, entre em contato com a gente, certo? Forte abraço a todos, até logo.